Puts, mano, que droga, tava fumando com o negócio lá, do nada desligou o meu celular, ota, que, opa, então, né, gente, continuando aqui, deu um baita de um tumulto, tava filmando ali de boa, o celular desligou sozinho, né, uma coisa mais impossível de acontecer, aconteceu comigo, esse é o de inglês, vou mostrar aí por dentro lá, o trem desligou de novo. Eu não vou editar, não, uma não tem editor, outra dá preguiça demais, vai ter que servir de duas partes, né, olha aí da Coraline, mano, Coraline é um vídeo top demais, mano, eu curto muito esse filme, é isso aqui, né, gente. Então é isso, galera, esse aqui foi o vídeo de eu mostrando todos os livros didáticos do ensino médio, primeiro colegial, que seria a montanha, né, pois é. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um joinha e se inscrevam no canal pra vocês não perderem mais nenhuma novidade daqui por diante. Se você quiser dar uma forcinha aí um pouco maior, por favor, é, adiciona o vídeo aos favoritos e compartilhe nas redes sociais, como o Merkut, Facebook, Twitter, post trans, sabe o que é do TAM lá, e... Ou senão você chama um amigo lá, vê essa cara aqui, caramba! Ah! Beleza? Então é isso, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por dar essa força aí, é, desculpa ter feito essa segunda parte, era pra estar na primeira, né, só que a câmera desligou do nada, né, então... Então é mais isso aí, galera, então é isso aí, desligou, tem sozinho lá, eu posso fazer nada, né, o celular de pobre é uma droga mesmo, né, então, beleza, galera, tchau e até mais. Fui! Uau! Uuuu!